Então a gente vai criar uma estrutura de ICP de T. Então agora eu vou me inspirar nessa aqui. Lembrando que com base só na informação de ICP, no linguagem ideal, a gente consegue achar U, H, S. Então para fazer mudança de base, por exemplo, de massico para molar, vice-versa, eu preciso conhecer a massa molecular. Da molécula, do gás. Como essa função está associada a esse limite de temperatura, eu preciso guardar os limites também. Então eu preciso guardar o valor da massa molecular para fazer conversão de molar para massa. Eu preciso do equivalente disso aqui para guardar o ICP. Eu preciso dos valores de temperatura. E para calcular a entropia também, essa entropia parcial de gás ideal, eu preciso também desse valor de SRF. Então a minha estrutura para ICP vai ter todos esses dados aqui. Ela vai precisar mais dar todos esses dados que precisaria no gás ideal. Então lembrando que ela vai ser uma estrutura calórica por enquanto. E ela não vai conhecer o comportamento do PVT da substância. Eu só vou definir o comportamento do PVT quando eu definir aí sim um gás ideal. Aí esse gás ideal eu vou colocar mais coisa. Vou colocar nome, vou colocar a fórmula química, etc. Mas vamos dar um passo a cada vez. Então eu vou me inspirar nisso aqui. Então eu vou chamar de CPT, né? CPT, né? Vou usar uma bordinha para ele. Opa, está muito grande a borda. Ok, 76, então 60. Isso. Então, CPT. Esse vai ser o nome dela, né? Veja, como a gente já tem essa estrutura do power term, ela já é paramétrica, né? É bom que as estruturas derivadas também sejam paramétricas. Deixa eu só colocar ela aqui por referência, né? Deixa aqui um certo selencio por hora, né? Então, ele vai ter o parâmetro P, que é a precisão, né? Como já foi discutida. E ele não vai ser subordinado a abstract term, pelo contrário, né? Vamos ver onde que nós vamos encaixá-lo, né? Tá, então... Gás não vai ser, mistura não vai ser, né? Quantidade, eu estou pensando mais, são as propriedades, né? De saída, né? Então, ele vai ser... Ele é algo calórico, né? Então, eu vou colocar embaixo ele é abstract call. Então, aqui tem... O calórico tem termos abstract, e eu vou colocar abstract, uma outra classe aqui, para CPT. Então, ele vai ser subordinado a abstract. CPT aqui não existe ainda. Tá, então, vamos abrir lá o arquivo abstract, né? E o abstract term é subordinado a caloria, e aqui a gente vai colocar abstract. Aí, de novo, né? Tract type abstract CPT. Está subordinado a abstract cal. É o mesmo desse aqui. Então, tanto termo quanto... O CPT está exportado já. Então, eu vou botar lá no caloric. Agora, o arquivo foi definido, né? Ele existe, né? Abstract CPT, para abrigar essa estrutura CPT. Então, a gente está criando como função, um calor específico CP, em função de T. Então, agora, inspirando aqui, né? Então, tem a massa molecular, né? Tem o MW. Ele vai ser do tipo P, né? Lá era só... Ali eu não tinha nem colocado o tipo, né? Ele funcionava qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui, o coletado, né? Um moleque agora. 1Km por quilomol. Eu coloco o weight entre parênteses, né? Porque se fosse weight, se fosse peso molecular, seria... É Nilton, né? Por quilomol, né? Porque peso é Nilton, né? Eu prefiro massa molecular. Então, 1Km dessa substância vai ter essa massa ali, por tanto quilomol. O que mais? Eu acredito que o mais importante no CPT Sejam os próprios coeficientes Olha só que nome que eu vou dar para eles aqui Ali era CP maiúsculo, vou colocar CP maiúsculo também Só que esse tipo aqui, ele vai ser Então, lembra que a gente estava querendo Generalizar, né? Generalizar significa, a primeira parte a gente já fez Os coeficientes não são apenas Monômios, né? De coeficientes expoentes inteiros, essa parte a gente já generalizou A segunda fase de generalização É não obrigada a ter necessariamente esses quatro termos fixos Então ele pode ter vários termos, pode ter um, dois, etc Tá, então Talvez a melhor forma de guardar seja Num vetor, né? Por exemplo, isso aqui Se você pedir o tipo De um vetor como essa Então ele está dizendo que é um matrix De índice 64, né? Então, deixa eu só ver aqui Um vector Vai precisar colocar o vector e o tipo de dado Então, eu estou vendo a sintaxe aqui, né? Um vector t Tá, então ele está informando aqui, ó Que um vector, ele é um índice para array Tem um, né? Então se eu coloco Aqui um array De float 64 E aqui o próprio dados, né? Um, dois, três Só que eu tenho que colocar o float 64 aqui também, né? Zero, ponto zero E o menos, não? Eu acho que para construir a array Essa é o float 64 É você dar os valores, né? Um, dois, três Aqui já vai converter Ó, exatamente, ó Aí sim, ele vai fazer um vector de float 64 Então, esse elemento aqui, cp Ele vai ser um vector E os elementos desse vector Aí sim Aqui a gente vai forçar Que sejam power terms Vector de power terms Do tipo p Então, é aqui que a gente consegue obrigar Que os terms are power terms Que os termos de cp de t São termos de potência Quando eu digo que ele é um vector Eu não especifico Quantos elementos que o vetor tem Então, se eu colocar, por exemplo, assim, ó O vetor v1 Igual a isso aqui E o vetor v2 Vou colocar aqui, né? V2, 3, 4 Tá, então Um vetor tem três elementos E o outro tem quatro elementos, né? E eu coloco o tipo Do v1 E do v2 Eles são do mesmo tipo, tá vendo? Então, por isso que o vector é interessante Utilizar nesse caso Que eu não quero especificar Quantos termos vão ter, né? Então, tá livre para ser Qualquer número de termos, né? Tá, então Especificando ele como vector A gente, no vector, especifica A quantidade de dimensões, né? E o Perdão, array, né? Array, aqui você tem O tipo de dado que está dentro do array E quantas dimensões ele tem Então, assim, não é um elemento É uma dimensão É uma direção, né? Você pode colocar elementos Ao longo dessa direção aí Então, ele não muda o tipo Se você coloca três Ou se você coloca quatro E assim por diante, né? E se eu pegar o type of 164 O de vazio Também vai ser a mesma coisa Então, se tiver Pode ter zero termo também Essa estrutura de dado Então, se a gente quiser Reforçar que ele não pode ter zero termos Aí a gente tem que trabalhar Como um consultor interno, né? Para enforçar padrões, né? Nós vamos fazer uma coisa cada vez, tá? Então, aqui eu já defini o tipo do CP Então, tem o CP Que são termos É um conjunto de termos, né? E a operação implícita de soma Já é a convenção nossa, né? Porque o CP aqui está sendo um somatório de termos Então, a gente vai fazer a mesma coisa Vai ter, então T mínimo T máximo Nesse precisão aqui, né? E o SF Também desse tipo Por C.Footplot, né? Esse é o S Bar Como é que eu fiz? Zero Isso Degree já faz ver que a perna De referência, né? Em unidade aqui no Joule Porque eu não quero ouvir Então Essa aqui fica sendo a estrutura de dados, né? Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Como que eu utilizo ela, né? Compilou sem problema aqui, né? Então, se eu digo assim Que Meu CP é um aqui Que ele vai ser um CPT Pra formar Eu tenho que dar os dados em ordem Então, primeiro Os coeficientes, né? Vamos imaginar aqui, ó Um CP bem simples, né? Que seja Dois termos aqui, né? A1 mais A2T Só isso Sendo que A1 e A2 São, por exemplo, aí 1 e 0,1 Tá? Então, eu vou ter que dar o vetor, né? Então, esse vetor aqui Aqui eu tenho que colocar O power term Com o coeficiente de 1, né? E o expoente de 1 Seguido de 1 Power term Ah, perdão Aqui o O expoente era 0, né? Power term 0,1 Com o coeficiente de 1 Então, esse foi o primeiro argumento aqui Do CPT, né? Então, esse vetor De termos de potência Ou seja 1 vezes T elevado a 0 Que é só 1, né? Mais 0,1 T elevado a 1 É isso que eu queria dizer aqui Aí vem A massa molecular, né? Colocar, sei lá Ah, 10 por 0 Depois a temperatura mínima 2,70 A massa é 2,500 E SRF O valor, sei lá Passar um valor aqui Pra formar o data Ah, eu não exportei ele Então Ah, sim Essa mensagem aqui Ele tá refamando Que esse vetor aqui Eu separei os termos Por espaços aqui, né? Então, você faz isso Você cria uma matriz, né? E quando você faz com vírgula Aí sim, você cria um vetor Aí que tá o problema Que eu não tava conseguindo fazer vetor antes É que os termos são separados por vírgula Agora sim, montou Então, eu consegui criar uma instância Desse tipo de novo de dado aqui Então, isso aqui validou certinho Então, se você coloca os argumentos Dos tipos corretos, né? Ele consegue armazenar na estrutura Então, beleza Então, já conseguimos armazenar a informação Uma preocupação que eu tenho E mais nada Deixa eu dar O que aconteceu aqui? Acho que não tá em modo edição, né? Então, export Nesse CPT Não tem que ficar qualificando ele toda vez Porque esse sim é importante Ter ele exportado Pra compilou CPT direto, né? E agora que converga Os coeficientes Então, funciona direto O meu CP2 Deixa eu colocar aqui, ó CPT O primeiro argumento Eu der Power term De float64 E deixar o vetor vazio É como se eu não tivesse dado Nenhum termo aqui Só que especificando o tipo Depois os outros valores 10, 500 Esse aqui, por exemplo Então, você veja que ele conseguiu formar Com esse vetor vazio A gente pode Quando a gente quer Reforçar padrões Assim dos nossos tipos Como, por exemplo Não querer que isso aqui aconteça Que o vetor de Coeficientes do CP Não tenha nenhum elemento Ou tenha pelo menos um elemento A gente utiliza Construtor interno Então, o que é um construtor interno? É um construtor que a gente coloca Aqui dentro da definição da estrutura Ou seja, aqui dentro Não aqui por fora Eles trabalham como se fossem funções Então, você pode colocar aqui CPT Vou colocar a function CPT E colocar os argumentos aqui Eu vou colocar tudo minúsculo aqui Só para não conflitar com os nomes Então, CP é um vetor Depois ele recebe uma massa molecular Tipo ppt Espero que fique claro Em breve O que isso que eu estou fazendo Representa Para ficar bem clara A sintaxe Vou deixar Cada item em sua linha E o SF Dá tudo minúsculo já Então, aqui eu vou colocar isso Só para O SR Só Ok Fechar esse aqui Fechar esse aqui Essa é a primeira linha O nome da função E eu entro aqui Então, o código dela vai aqui dentro Aqui a gente pode colocar um if Então, deixa eu acessar esse dado aqui Então, CP2.CP Por que CP é maiúsculo? Porque ele é o primeiro termo ali Então, isso vai dar aquele vetor nulo Para a gente ver quantos elementos tem A gente usa Length Isso aqui deu zero Então, a gente pode colocar aqui Se o comprimento Se o length Desse CP aqui Que é o argumento Se ele for igual a zero O que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte A gente pode transformar Esse CP aqui Vector De power term P E colocar um único coeficiente aqui dentro Por exemplo, um zero O que a gente pode fazer se não tem o dado? Deixa ele igual a zero Então, assim Quando for passado o vetor vazio Ele vai ser devido a zerar ali E como a gente faz isso? Eu já vou utilizar o vetor aqui O único elemento desse vetor Vai ser Power term Em julho, quando você quer gerar um zero De um tipo Você usa a função zero Tem float64 Deu zero Se você acredita ali Ele gera um zero desse outro tipo Se você pegar, por exemplo, um zero do tipo Ele dá um zero Então existe essa função zero A gente pode dizer aqui Que é um zero do tipo P Essa é a forma mais fácil de gerar um zero Já de um tipo que você quer E não converter um zero para o outro Então você pega em power term O que que falta? O que falta é o coeficiente Então o coeficiente deixa zero Porque T elevado a zero Vai dar um Então vai ficar o termo zero vezes um Ou seja Qual que é a estratégia aqui? Se eu perceber aqui nesse construtor Que o comprimento desse CP é zero Ou seja Ele for vazio Igual a esse aqui Ele vai mudar o CP Para ter pelo menos um termo ali dentro Que é zero Pode arbitrar o valor mesmo Acho que o valor mais sensível é zero mesmo E aí assim A gente constrói um novo Aqui Então com o CP Agora é só passar os argumentos W T-min T-máxima E S-R Então esse é o construtor interno Em que a gente pode enforçar Algumas convenções Aqui a convenção de que Nenhuma instância Desse CPT Vai ter Isso aqui Então aqui eu consegui criar O que eu não desejaria que existisse Porque eu não coloquei essa proteção Vamos ver o que acontece agora Agora que a proteção está Implementada Tá, deu um problema aqui O que foi que não compilou direito aqui Ah, certo Olha, ele colocou aqui To fill type around to specify the new Eu já sei que a proteção está nessa Nessa linha aqui Então eu coloco um novo Provavelmente ele está querendo saber que tipo Então new do tipo P O P é esse parâmetro aqui Vamos ver se agora ele Agora compilou direitinho E era o CP2 Que a gente tinha tentado criar Então aqui eu vou fazer a mesma coisa Criar um CP2 Do tipo CPT Sem nenhuma informação de coeficiente Vamos ver o que vai resultar Então olha só o que aconteceu O primeiro coeficiente Ele pegou um vetor desse tipo Em que o primeiro Existem elementos aqui dentro agora Só que ele é zero Então o que acontece Quando eu chamei esse CPT aqui Ele fez essa verificação aqui Que o comprimento era zero Ele produziu esse termo aqui dentro Com valor nulo E montou o objeto Com os demais parâmetros Então é exatamente isso que eu quero Ou seja A gente não consegue mais ter instância De CPT Com esse vetor absolutamente vazio Porque quando você tenta criar Ele vem aqui pelo construtor interno E ele faz aqui dentro a verificação E já toma uma ação Para evitar isso aí E realmente não se consegue mais construir CPTs com vetor vazio Igual eu consegui lá em cima Antes de ter essa proteção implementada Então mais um recurso aqui De linguagem Que vocês aprenderam Para enforçar certas restrições Que a gente queira Para os tipos que a gente queria Maravilha Então eu já consigo armazenar a informação Então tudo quanto é série de potência Agora eu consigo armazenar Nesse tipo de dado Então o próximo passo É exatamente agora Criar funções úteis Que calculam as coisas para a gente Agora sim a gente vai partir Para cálculos de coincidentes Como esses aqui Então isso me faz pensar Então Que o nosso código fonte Que tem esses três tipos Feito com esses três arquivos Fonte aqui A gente vai precisar de mais um aqui Eu vou criar aqui Um show Interface Então eu vou dar vinho aqui No principal No signo E no interface O principal aqui Eu vou criar Que é mais fácil Do que O abstract Que seria o package Interface Do que pouco Inclui Então mais um arquivo Para nós Interface.jl Aqui foi só essa mudança E no próximo aqui Que é o interface Está vazio Começo aqui então Colocando aqui Por sinal pessoal Quando eu faço Essa caixa aqui Em volta do texto Pelo fato de eu começar Cada linha com esse caractere Com esse hash aqui E o próprio editor Ele fica nessa cor seando Indica que isso aqui é comentário Então isso aqui Para a linguagem Não interfere em nada Tinha esquecido de falar isso Atrás Da aula passada Então realmente Isso aqui é só de bonito Para eu ver Em exceção Porque eu estou do código Só para isso mesmo que serve Qual é a minha intenção Em ter um arquivo Justamente especificando A interface Do pacote Aqui eu vou declarar Todas as funções Que vão ser Quantidades calculadas Então essa interface É quais são as funções Disponíveis aí Nesse meu pacote Júlia tem uma forma Bastante interessante De especificar isso Em que você usa Uma função vazia genérica Então ele chama Empty generic functions Então aqui a gente pode colocar Aqui vai ter uma função Nessa biblioteca Então vamos ver aqui Quais são as quantidades São todas essas aqui Então vai ter uma função Chamada CP Enfim pronto Então o computador Esse objeto vai reconhecer Olha vai ter uma função Que vai ter esse nome aqui Mas ela ainda não foi implementada Nem quais são os argumentos Nem a documentação dela Nem nada Só se eu quiser colocar Alguma documentação aqui Eu posso Você coloca aqui Um texto aqui Escreve alguma coisa Mas eu vou deixar isso Para quando ela for definida De fato Então fazendo isso A gente já disse Que vai ter uma função Chamada CP Ou seja No código do usuário Que importar essa biblioteca aqui Aí aqui embaixo Eu vou colocar export CP, etc Quando você usar esse pacote Esse nome CP Ele já está reservado Para essa função Ou seja Você não vai poder ter Uma variável De usuário Chamada CP Mas quando a gente resolve Problemas em termos de dinâmica A gente tem no entro estado Estado 1, estado 2 Então o usuário Ele vai poder ter CP1 CP2 Se quiser Mas CP Quando a gente define Essa interface assim E exporta CP vira o nome da função Que retorna calor específico A pressão constante Então Essa aqui que é A função de ter Essa interface Prescritamente Vai ter uma função 1 Vai ter uma função H Vai ter uma função S0 Então assim Vai de você querer Quando você estiver fazendo A sua biblioteca Optar pelo seguinte Não Eu quero como usuário Usando a biblioteca Poder criar a minha variável Chamada CP Sem dizer CP1, 2 Só CP E aí eu queria que Aí sim Você tem que dar um outro nome Para essa função Como o Julia suporta o decode Por exemplo Lá daquela biblioteca Cadê o Moodle? Aqui A live está aqui Nessa biblioteca De gás ideal Você vai ver que Esse problema Ou esse dilema Eu resolvi Colocando tudo que era propriedade Com o nome em negrito Então por exemplo O R O R de gás Aí para você acessar A função R Era o R em negrito Ou do face Barra BFR Tá E ele digitava Esse caractere aqui Então vai ser um caractere diferente Um R em negrito Um M negrito Então aqui eu fiz desse jeito Só que na hora de usar Você tem que ficar digitando Toda vez Quando você quer uma propriedade Você tem que digitar isso aí Então assim Pode ser que você prefira Esse esquema Aí nesse caso Você vai colocar isso Na interface Então você vai ter Por exemplo Só colocar aqui Ou Só para ilustrar agora Barra BFC Aí não sei Você faz o C negrito ou P não Barra BFP Ou Cp negrito Assim ó Então você pode colocar Essa função Só que na hora de usar A biblioteca Toda vez Você tem que colocar Barra BFC C da tab Então isso funciona Aqui no Julia No Rappel Você pode dar Barra BFC Aqui Barra BFP E um tab Aqui ó E ele vai tratar Com variável Não reclamou Que ele não pode usar O caractere Ele reclamou Que ele só não foi definido Só que daí Você digita um monte Olha que era A temperatura Barra BFP Tab Então nessa biblioteca Aqui eu vou usar Para usar Cp normal Cv, UHS E aí Os códigos de usuário Que forem Utilizar essa biblioteca Eles não podem ter variáveis Com esses nomes aqui Eu já estou reservando Então vai ficar assim Mais ou menos Posso pôr Uma linha só Não é muita coisa Tá melhor 60 Tá então vai ficar assim Aqui Para dar muitas interações De tatuos de arquivos E aqui no caloric Também tinha essas constantes Aqui né O R barra E tal Dá para colocar Dá para tirar daqui Esse export aqui Do R barra E ir lá no interface E dizer que Vai ter Uma função Shadow R Bar And Aqui dizer que vai ter Uma função E aí a parte E ela pode ser Exportada aqui Então a gente pode fazer Assim também E por que não Deixa eu colocar Outras funções Derivadas aqui Aquela ligada constante Vai ter uma função Shadow R Que é o R do gás mesmo Se eu fizer só o R aqui E passar aqui o R Bolar E argumento Aí eu posso manter separado Deixar o R barra Só naquela Naquele outro Aqui o fonte Aqui no caloric mesmo Aí eu posso Deixar o export aqui Eu acho que não é sensível Fazer isso De qualquer forma Aqui na interface Eu já tenho um R E aqui no R Eu posso Por argumento Determinar se é base Bolar ou base máxima Então o que mais Que tem de propriedade Que a gente pode obter De conhecimento Disso aqui Então O próprio M M maiúsculo Que é a máxima molecular Vai ser uma função também O gama Que é a razão De valores específicos E aqui a gente pode colocar Também Uma coisa Como Júlia Funções são objetos De primeira classe Assim como variáveis Você pode criar Uma cópia De uma função Assim Ou seja Aqui você está dizendo Na interface Que vai ter uma função gama O caractere A letra grega Gama mesmo E aqui a função gama Eu estou fazendo uma cópia De todo gama que existir Ali aqui embaixo Eu vou suportar R N Gama em grego E o gama por extensa Então veja bem Com Só a parte calórica A gente já consegue ter bastante função Então já dá para pensar Em implementar Caloric Caloric Quis Tá então vamos criar agora Essas funções Qual que é o próximo arquivo? É o sigmo e o próximo Previous Caloric Exato É então que eu posso fazer o next E previous Para passar para lá e para cá Então aqui Foi falado o tipo E uma coisa que a gente pode fazer Se nós transformarmos esse tipo Num functor Ele já vai estar Passando Fazendo aquela avaliação Do valor de CP Para uma temperatura de tal valor Tá então vamos ver como é que é a sintaxe mesmo É algo assim Eu faço a adaptação ali para baixo Tá então Essa função Esse T de tipo Tipo agora CPT Opa O comando C CPT De T Recebe o número real E o IP O IP é o parâmetro Tá então Basicamente o que dá para fazer é o seguinte Quero fazer isso aqui em bem poucas linhas Olha só a informação que a gente tem Então a gente tem Esse T que é o tipo O tipo ele é desse tipo CPT Então ele tem esse campo O ponto CP Que já é um vetor Que tem vários elementos Que são functores também Então se eu fizer por exemplo CP2 aqui O ponto CP Eu vou ter um vetor Desses Power Terms aqui Então eu posso criar aqui Um vetor intermediário O CP2 Espera aí E for CP2.CP Posso fazer um loop E colocar I De 10 por exemplo Que é tudo 0 Então eu consigo fazer um loop Em todos os termos de potência Dessa estrutura de dados aqui Já avaliando O valor desejado E eu posso assim Fazer a operação implícita Que é a soma Então aqui vai ser a mesma coisa Vai ser a soma De valores Cada valor Vai ser Cada valor I aqui Ele vai ser um termo Do CP E a gente vai avaliar No valor de T maiúsculo Que é o número real passado For I T minúsculo Que é o tipo de dado Ponto CP Aqui dentro E aqui com uma linha A gente já calcula O CP Veja só que interessante Então eu vou sair aqui do Julia Vou tentar novamente Compilou tudo certinho Então veja bem que agora Eu vou colocar CP Ah tá aqui Esse é um caso de gênesis aqui Se você colocar CVUHS0 Ele vai dizer que são funções Não tem nenhum método ainda Mas já foi declarado que são funções Porque a gente tem essa parte Do código O problema é que CP Já existe na biblioteca base Da Julia E ela serve para copiar Aqui ele está dizendo Que a gente vai ter que qualificar Você colocar CVUHS0 Tudo bem Ele sabe que é essa função aqui Com zero método Aí depois eu pesquiso Para ver como que Se dá para Ele não emitir esse warning aqui Se eu quiser Eu tenho que ignorar Que o Base tem um CP Acho que isso aqui eu consigo fazer assim É Que isso é um CP Vamos ver agora Eu digo que o CP é o mesmo Aí deu Clash né Function must be explicitly Imported to be extended Talvez se é Trocar uma linha pela outra Sabe É que veja bem Aqui quando eu estava Criando essas Funções vazias Genéricas Eu só estava reservando aquele nome E o fato de eu estar dizendo Using Base 2.CP O CP é a função que faz cópias Eu estou trazendo esse símbolo para cá E estou exportando ele aqui Então vamos ver se basta Fazer esse comentário Ou se eu tenho que também Não exportar ele ali Deixa eu só Fazer os testes aqui então Tá Aqui já não deu problema Então Tá então eu estou dizendo aqui para a Julia Que o CP aqui dentro É o mesmo CP da base Aí eu vou ter Um CP que faz cópia E CP que calcula o CP Como é que a linguagem vai saber De qual que a gente está se referindo Vai saber pelos parâmetros Que ela vai receber Quando eu quiser CP Eu vou passar para a função Necessariamente Uma estrutura Desse tipo aqui Aí é lógico que não tem a ver Com cópia de arquivo Que é o CP da biblioteca E aqui a CP É uma função genérica Com um método Que já foi definido lá em base Então se você fizer um help aqui do CP Ele copia arquivo Então copia Tem um string Que é um arquivo É copiar um arquivo para outro Então por exemplo Se eu tiver aqui Tem um arquivo aqui Puxado A Ele é zerado aqui Zero bytes Se você fizer CP A para um arquivo B Acho que eu tenho um diretório aqui Ah tá certo Source barra Source barra B Aí Fez uma cópia de arquivo aqui O arquivo A foi copiado para o arquivo B Eu já vou apagar Porque eles estão zerados Eu só fiz para ele mostrar Que esse CP Que existe aqui Ele faz isso Mas ele recebe strings aqui Coisa que o CP Termo dinâmico Nunca vai receber Então não tem problema Ter o mesmo nome Sabendo que os argumentos Realmente vão ser Completamente De tipos completamente diferentes Então dá para seguir assim Volta lá na edição Então Isso aqui funcionou Então vou deixar comentado aqui Justamente para dizer que Não é uma exceção Que esse nome conflita Com o outro nome Que tem lá na base E o julho da base Ele é carregado por padrão Então não tem como Não carregar a base Que daí fica sem linguagem também E tudo para exportar Ele não reclamou aqui Em reexportar o CP Então está tranquilo Eu já tinha feito o functor Vamos ver se ele está funcionando certinho Acho que eu já tinha CP1 igual a esse aqui Então eu tenho um termo Com coeficiente 1 Exponente 0 Ou seja, é um constante E tem um 0,1 Com coeficiente 1 Então se eu colocar CP1 de 100 Ele vai fazer 100 vezes 1 Que dá 10 Mais 1, 11 Que dá 11 Então Vê que deu 11 Então veja bem Esse método Ele chamou esse aqui agora Ele pegou Ele vai somar Os termos Como cada um Cada termo desse power term Ele é um functor também Então eu estou executando Avaliando todos eles E somando Então veja que a gente já fez funcionar Uma coisa que tinha dois termos Tranquilamente Se eu colocar 200 aqui Vai dar 21 Eu já consigo ter uma função De dois argumentos Se eu quiser 3 Eu posso redefinir aqui Colocar aqui Um power term Com coeficiente 0.01 E aqui o expoente 2 E agora Esse aqui já deu 421 Por que? Deu 200 ao quadrado Essa conta aqui Ele fez Exatamente isso Ele pegou a soma De O primeiro Que dá 0.1 O segundo Que é 0 Perdão O primeiro termo é 1.0 O segundo termo é 0.1 Vezes O 200 E o terceiro termo Vou dar mais uns espaços Aqui Foi 0 para 2.01 Vezes 200 ao quadrado Podia que deu para 621 também Então veja bem Aqui eu tenho coeficiente e expoente Coeficiente e expoente Coeficiente e expoente Então ficou muito fácil agora Você põe o CP1 E o valor da temperatura Ele já calcula todos esses termos Aqui e já some E já recorta E veja que A função que existe Ela tem uma linha só E ela depende dessa I de T Que ela vai chamar Essa aqui em cima Exatamente essa aqui Que também só tem uma linha Então acho que todas as nossas definições de função Não estão curtas A que mais teve linha Foi essa integrate Porque tem um if ali E eu estou usando temporário no meio Tá maravilha Então Você vê A própria estrutura de dados Já sabe se autocalcular Então isso vai ficar fácil Para a gente criar as funções Vamos lá Vamos prosseguir para essa parte Calor Functions Ou melhor Interface Qual interface Aquela interface que foi Definida No arquivo interface Então aqui que a gente vai começar a programar Então A função CP A função CV E assim por diante Então Agora que vai se pagar Tudo isso que a gente preparou até agora Todo esse investimento que a gente fez Vai ser retornado Então essas funções Vão ser simples aqui Então vai ter a função CP Só que esse CP aqui Ele vai receber Eu vou chamar de C Essa estrutura de dados Então ele vai receber necessariamente Essa estrutura de dados CPT Já que ele é parâmetro Vou colocar aqui O parâmetro E aqui fora já Where Where P Então ele já sabe que é parâmetro Então vai ter A estrutura de dados Vai ser o primeiro parâmetro Aqui E o segundo parâmetro Tem que ser o valor da temperatura Vai ter o T Que vai ser do tipo Que tipo que vai ser a temperatura Vai ser real Então a gente vai retornar simplesmente a C De T Olha que difícil que ficou Ironicamente falando Óbvio Porque o C Ele é dessa estrutura aqui Que é um functor Que já sabe se calcular Então você chamar simples C de T Tá resolvido O CP Isso seria a forma mais simples De avaliar a função Só que aqui eu quero dar também Aquela distinção De se ela é base molar Ou não E aí Legenda por Sônia Ruberti